Quando a dúvida é curió, muitos se perguntam se a capa realmente é importante. Devemos utilizar, sim ou não, a capa? E aí galerinha do canal Perlis Criador, seja bem-vindo mais uma vez para mais dicas. É isso aí, hoje vamos falar sobre ele, curió, e como utilizar a capa no dia a dia com o seu curió, para ter bons resultados. Muitos criadores utilizam a capa, ou até mesmo a camisa coberta, ou algo que possa envolver a gaiola do seu curió. Mas muitos não sabem qual é a real razão de você estar colocando a capa no pássaro. Qual a situação que devemos usar a capa? Nossos pássaros tem que usar a capa o tempo todo? A capa é um isolante térmico, ela acaba isolando as temperaturas baixas, principalmente quando sua ave está no processo de muda. Aquele processo onde seu curió, ele tende a perder as penas e não pode pegar o excesso de vento. As dúvidas não são poucas, muita gente tem me mandado perguntas. E aproveitando dessas muitas pessoas, eu queria mandar um salve para o meu amigo Cristiano Castro. É isso aí, ele sempre deixa seu comentário, indico você fazer o mesmo, deixar seus comentários para poder construir novos vídeos que venham ajudar você. E onde devemos utilizar a capa? Em pequenos passeios, onde seu pássaro vai conseguir ver ambientes externos. Esse bloqueio visual ajudará muito seu pássaro, pois evitará que seu pássaro se assuste com o movimento de um cachorro, de um gato, de um carro ou até mesmo da sua mão. Isso deixará o pássaro concentrado para que ele possa evoluir aí quando você tirar a capa. A capa deve ser colocada no período ali das 5 ou 6 horas da tarde, do dia anterior ao passeio. Geralmente as capas do curió, elas são assim ó, fechadas. Tem essa portinha ali onde fica a maritaca. Tem esse zíper aí na frente. E na lateral também abre essa parte da frente total. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui para você. Quando chegar ao local onde você vai tirar seu pássaro, para que ele efetue ali seus cantos, primeiro abra aí ó, essa primeira janelinha, onde vai estar mostrando aí o ambiente externo através da maritaca. Esse primeiro contato visual, seu pássaro vai ficar à vontade e vai se sentir seguro. Após algum tempo, abra a metade da capa nessa parte da frente, onde tem um zíper, para que seu pássaro possa efetuar alguns cantos. Assim que você ver que ele está seguro, cantando bem nesse local, aí sim, você abrirá totalmente a parte da frente da gaiola. Mas você chegou até esse ponto e seu pássaro não está seguro, não está cantando legal, encape-o novamente e leve para casa. Nesse mesmo processo você vai repetir durante alguns dias, até que seu pássaro comece a cantar nesse modo. Mas se realmente seu pássaro começar a cantar, começar a revelar que ele está gostando daquele local, aquele lugar está agradando ele, aí sim, você pode continuar utilizando esse processo aí e mudando aí esse local. Leve ele para outros locais até que ele cante à vontade. Muitas vezes seu pássaro não canta em um determinado local, não é porque ele não está aberto, é porque ele não se sente seguro. Isso vai trazer uma enorme insegurança para seu pássaro. Claro, deixando uma observação aí, antes de você deixar aquele like. Lembrando aí que todo benefício pode trazer um prejuízo para você. Lembre que a capa tem que estar sempre limpa, higienizada. Evite deixar seu pássaro tomar banho em banheiras com a gaiola encapada, porque isso pode trazer fungos e bactérias e até matar seu pássaro. Quem está querendo aí um canto clássico, um canto bacana, lembrando que aqui a gente tem encaste no nosso canal, ele quer o quê? Um pássaro concentrado em que você possa ouvir aí a melodia correta, com toda a entrada, meio e fim do canto. Lembrando, esse processo é um processo que requer paciência, e iniciado principalmente para pássaros pardos. Esse processo é um processo muito demorado, o encaste não é fácil e não tem um tempo determinado. Já encartei alguns pássaros que levou 3 meses e outros 2 anos e não foi encartado perfeitamente. Então, se seu intuito é encartar, você vai lembrar que todos os dias, sem tirar um, você vai ter que conferir detalhe por detalhe na gaiola do seu pássaro, para evitar que o pássaro fique com sede, com fome, ou que o excesso de fezes o prejudique. Lembrando, não precisa ser um local totalmente escuro para realizar o encarte. Agora, se você não quer realmente um pássaro com canto perfeito, mas você quer só que ele cante, e você quer foguear, levar ele no mato, então o processo é outro. Encape seu pássaro todo dia antes dele dormir, chegue no local onde você coloca, faz o mesmo procedimento que eu te ensinei lá no comecinho do vídeo, retire esse pássaro, coloque ele no lugar, não deixe outro se aproximar, bater nele, porque isso pode amedrontar e inibir com que seu pássaro solte o canto da melhor forma. Comece com passeios curtos, passeios onde esse pássaro vai se agradando daquele momento. Lembre, quando voltar para casa, ofereça um petisco para seu pássaro, como se fosse um cachorro. Como assim? Oferecendo um alimento, uma alimentação, em que você não dá frequentemente. É uma tiririca, um marmelo, uma braquiara, dependendo da região onde você está. Pois é galera, o Curió tem vários assuntos aí, que eu quero abordar aí, durante algum período. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, seja ele qual for, como iniciar a criação, tem alguns vídeos lá na nossa plataforma, dá uma olhada, para que você possa estar acompanhando, e tirando as suas dúvidas. Mas se tiver alguma lá, que você não está conseguindo, tem alguma dificuldade, manda aí nos comentários, para que a gente possa estar te ajudando aí. Beleza? Espero que essas dicas foram importantes para você. Deixe seu like, seu comentário, para podermos deixar aquele salve, com seu nome, e agradá-lo aí cada dia a mais, resolvendo seu problema. Fui!